Trocando a caixa de direção do Fusca, essa aqui estava com muita folga, e eu tinha uma aqui sobrando e resolvi colocar ela para ver se ela está melhor que essa. Para facilitar eu tirei o tanque do carro, o tanque está ali, você vai ter que soltar esses terminais aqui do braço pitman, o braço pitman está ali, você vai ter que soltar esse terminal aqui também, para isso você vai ter que usar esse trator aqui que facilita bastante o trabalho, deu trabalho para colocar esse braço pitman aqui porque ele tem um jeito para colocar, não adianta bater, é o jeito certinho, tem que colocar ele no ângulo certo, senão ele não entra, agora eu vou colocar ele, o braço ele vai encaixar os terminais aqui, nesses furos aqui, na ponta do terminal não vai dar para mostrar direito, mas tem uns furinhos que é para você encaixar um pino para travar a rosca, essa porca castelo aqui. Vou mostrar a caixa, e é isso aí, depois que estiver montada vamos ver se vai ficar melhor que a outra. os pinos que eu tinha, na verdade esse aqui é um grampo né, são esses aqui, vou tentar mostrar aqui, depois que você coloca a porca, você vai encaixar ele aqui dentro, aí depois você dobra as pontas, aí está travada. se você quiser substituir essas porcas aqui por uma porca alto travante parlock, é melhor né, essas aqui são as originais do carro ainda. vou tentar mostrar aqui o serviço de funilaria que foi feito, foi trocado esse painel superior aqui do carro, aqui é o famoso chapéu de napoleão né, em alguns lugares chamados como cabeça de porco. esse aqui, se você for comprar um fusca, é essencial ver esse aqui né, eu acho que é difícil você desmontar e tirar o tanque para ver, mas, dá uma olhada por baixo, dá para dar uma, tem uma, ele costuma trincar né, essa parte aqui ó, vou aproveitar e terminar de montar essa aqui, vou dar uma lavada nessa aqui com uma lavadora de alta pressão, fica melhorzinho o aspecto aí. E aí pessoal, aqui por baixo dá para ter uma visão melhor. Então, já coloquei, já encaixei os terminais, agora é só terminar de apertar eles aqui e passar o grampo, por esse lado aqui, depois que a porca estiver totalmente encostada. para isso, eu vou usar uma chave de boca 19mm aqui. Agora vou colocar o pininho, isso, para travar a porca aqui. passou ele ali ó, dá uma empurrada, aí você vai ter que dobrar as perninhas dele. aí eu uso um alicate de pico, com uma chave de fenda mesmo, para estar travando as perninhas dele aqui. travou, não tem mais como soltar. Olha aí. Vou tentar iluminar aqui. Vai ficar desse jeito. Vai ser a melhor coisa para isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.